Quando passares pelas águas, pelos rios não submergirão Quando passares pelo fogo não te queimarás Quando passares pelas águas, pelos rios não submergirão Quando passares pelo fogo não te queimarás Quando passares pelas águas, pelos rios não submergirão Quando passares pelo fogo não te queimarás Me chamar, verá em ti Eu sou o seu Senhor Serei contigo, serei contigo Meu Deus de Israel O teu Salvador O teu Salvador Não tema só contigo Não tema só contigo Não tema só contigo Serei contigo Não tema só contigo Não tema só contigo Serei contigo Não tema só contigo Por onde andares Serei contigo Quando passares pelas águas, pelos rios não submergirão Quando passares pelo fogo não te queimarás Quando passares pelas águas, pelos rios não submergirão Quando passares pelo fogo não te queimarás Quando passares pelo fogo não te queimarás Quando passares pelo fogo não te queimarás